Município Hermera, Organização Sagrada Família, Município Hermera, lança quarta-feira, primeira pedra, construção, gruta, Sagrada Família e a Rairia Suco Estado, posto administrativo Leteforó. Organização Sagrada Família, Município Hermera, lança quarta-feira, primeira pedra, construção, gruta, Sagrada Família e a Rairia Suco Eraúlu, posto administrativo Leteforó. Lançamento, homisa, nebe, preside, husi padre, bigrário Arnaldo Frederico de Deus e homilia Arnaldo Frederico Hateten, construção, gruta, ne, lori, srani, bahamutu, comaromag, hodimoris, ihapax, no unidade. Presidente Autoridade Municipio Hermera, Eusebio Salsini, A Sinha aprecia a iniciativa seraninian, hodimonstruir gruta, ne. A Uru de Autoridade Municipal Hermera, em que a Carta-feira reunia profundos acrescentes, com a Comissão Organizadora, com a Chefe de Organização Sagrada Coração de Jesus, no Ita Rocha, ne, ve, preside, yafate, indené, avacara, coltando parabéns para a iniciativa, iniciativa, ne, ve, diar, boli, harim, it, ne, monumento, indené, it, ne, gruta, indené, ne, ve, sai, nur arfate, infiade, ne, ve, ba, estado, abondeiro, acari, se vele transforma a Tussai Mos, nur arfate, infiade, turismo religioso, irá. Presidente Comissão Organizadora Gastão Salsini explica, construção gruta, ne, ho, fundamento, organização, nian, ne, ve, fiar, ihamaroma. Leva a situação, depois, fila, vai, cuisada, tuve, controla, malu, macar, amigile, fati, vindo, centro, irá, para acumular, me importamos, aposto, lima, ya, município hermeira, e, nessa, essa, centro, irá, para, qualquer orientação, qualquer, o, rendu, a minha superior organização, vele canaliza, meia, fati, nené, depois, irá, selo, vele, maio. Participei ao lançamento, ne, membro, organização sagrada, coração de Jesus, autoridade municipal, no, segurança. Rússi, município hermeira, Joana Monteiro, Berta Teli. Rússi, município hermeira, Joana Monteiro, Berta Teli.